Essa se passa aqui na França, a história da radiografia. Quando a gente chega assim no país que você pede sua carta de sejum, sua cidadania, você deve passar um bocado de exame. Eles fazem passar um bocado de exame, a gente vai no organismo de imigração e tem um famoso exame de radiografia, porque é obrigatório, esse exame de radiografia é obrigatório para saber se você não tem tuberculose. Eu acho que é isso, porque uma vez já recentemente, quando eu entrei num hospital que é um serviço público, eles me pediram para fazer uma rádio e de vez em quando a gente fazia uma rádio do pulmão. E um dia um dos médicos me disse, eu digo, por que o tempo todo a gente faz rádio do pulmão? E é obrigatório, com condições de um contrato. Ele disse que é porque eu vinha de um país da América do Sul e que eu era potencialmente portosa do vírus da tuberculose. Eu disse, ah, bom, se eu pego tuberculose, se eu tenho problema de tuberculose, acho que eu peguei aqui na França. Para vir a minha história, eu cheguei no serviço de imigração, na época, não sabia falar uma palavra em francês. Tinha acabado de chegar, fazia poucos dias, completamente desorientada e o Galego me leva para fazer esse famoso exame de radiografia para pedir minha carta de sejum. Quando eu chego lá, ele, Estefano, fica na sala de espera e eu entro no cabinê do radiologista. O radiologista, sentado no seu birô, lendo, acho que era meu dossiê medical, lendo lá e eu esperando na cadeira, sentado, esperando que ele me dissesse alguma coisa. De repente, ele se levanta, me diz alguma coisa. Eu não entendia nada do que ele estava dizendo. O charrabiado dele, mas ele me aponta, assim, ele faz gestos, né? E eu entendi o que eu entendi, né? E atrás de mim tinha um vestiário. Tinha que entrar no vestiário, pronto. Eu fui, entrei no vestiário, eu compreendi que eu tinha que tirar a roupa para poder fazer a rádio e vou no vestiário, tiro minha roupa, mas tipo tudo, a total. De repente, eu vejo um... Tem um cabide na minha frente, que o vestiário é bem pequenininho, mas tem um cabide com um roupão, um roupão daqueles de chumbo que os radiologistas utilizam para não ser irradiado. Aí eu vi o roupão, peguei o roupão, fiquei nua, peguei o roupão e me vesti com um roupão de chumbo. Pronto, aí sai do vestiário, vou em direção do médico, aí ele morrendo de rir, mas discretamente. Quando ele me viu nua com um roupão de chumbo, aí ele começou a rir, mas não quis, sabe? E me fez entender que eu tinha que retornar para tirar o mantor de chumbo que eu tinha vestido. Aí ele me pega e me empurra para a cabine, né? Aí eu entendi que eu tinha que tirar meu mantor de chumbo para poder passar a rádio. Pronto, mas estava nua de nua, né? No lugar de ter tirado só a parte de cima, porque era uma rádio do pulmão. Aí pronto, chego na frente desse homem e me presento, nuazinha, com essa chapa de... Aí pronto, morri de... Na época eu fiquei morrendo de vergonha. Estefano, acho que ele nunca soube dessa história, porque eu nunca tive coragem de contar para ele que tinha se passado assim, essa visita desse radiologista. Ele estava na sala de espera. Pronto, mas morri de vergonha, uma vergonha tão grande. Somente agora que eu estou contando essa história. Por que as histórias do problema de língua? Quando a gente chega num país, a gente comete... Mas eu conheço tanta gente que comete gafes assim. Não desse tipo, mas de dizer um nome por outro e que depois sai engraçado, né? Vou ficando por aqui. Eu termino hoje com essa da radiografia e depois eu volto com mais coisas, mais histórias, tá certo? Bizu, Buikenda, Turmundo. E à bientôt. Tchau. Bom final de semana para todo mundo. Merci. E aí E aí E aí E aí E aí